Estamos com Thalita Lacerda, senhor da Bet7K, o provedor de cassino mais importante do mundo, segundo o Sigma Awards. O que representa, Thalita, receber tão importante condecoração? A gente está muito feliz, isso expressa o resultado de uma equipe inteira. São marcos que a gente vem atingindo e receber essa premiação aqui nessa grande festa que é esse evento, para a gente é muito importante. Para a gente representa muito. Bom, é fruto de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há algum tempo e obviamente também com toda essa presença de marca de vocês, com patrocínios em esportes, em ligas. O que representa isso para a Bet7K? A Bet7K já é a bet oficial do vôlei brasileiro. Cada vez mais a gente está buscando espaço dentro do esporte de poder colaborar com o esporte brasileiro. Em todas as ligas que a gente pode, a gente está entrando. Então, a representatividade disso para a gente é algo muito grandioso. A gente está sempre buscando expandir. E a Bet7K agora também está passando por uma expansão internacional. Então, a gente está sempre buscando e performando com a nossa equipe. Porque sem equipe a gente não é nada. Bom, antes de falar dessa expansão internacional, eu queria que você falasse também essa parceria forte que vocês têm com os afiliados. Quer dizer, com o 7K Partners. O que representa isso em termos de crescimento para a Bet7K? Os afiliados aí são grandes parceiros nossos. A gente que na última feira lançou o nosso app do afiliado, onde ele pode ver as suas métricas. Eles podem sacar ali. Então, a gente está sempre junto, fazendo o máximo que a gente pode, auxiliando os nossos parceiros a se desenvolverem também no mercado. Então, o afiliado com a gente é uma via de mão dupla. Todas as partes estão ganhando. Então, confiabilidade, o afiliado sabe que vai receber, sabe que tem toda a estrutura com a gente aqui. E como é que está o processo, vamos dizer, de buscar a licença junto à Secretaria de Prêmios e Apostas? Vocês já estão prontos para preencher o formulário e dizer eu quero operar no Brasil? A gente está contando as horas, né? A gente está com muita expectativa aí nessa regulamentação e a gente sabe que não é um trâmite tão simples, né? Então, o governo vai correr para se ajustar aí com as portarias e tudo, mas a gente espera que seja o mais rápido possível, né? Não creio que seja só a Bet7K, mas todo o mercado de iGame está com muita expectativa nisso. E com relação, então, agora sim a essa expansão internacional, quais são os planos da Bet7K? A gente quer expandir para o mundo inteiro. Então, a gente está trabalhando firme agora, principalmente para esse segundo semestre aí. A Bet7K está presente em vários países. Então, aí está o exemplo de uma demonstração de uma empresa brasileira que vem crescendo bastante e que já está buscando novas fronteiras. Thalita, sucesso. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio Sigma Awards. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui comigo, novamente. Obrigada. Obrigada. Obrigado.